Aí em Osório, o edifício onde tem a clínica, que é o Manhattan, desprendeu umas placas lá em torno do prédio, né? Não sei se tu te lembra lá como é o Manhattan. Eu acho que sim, eu acho que eu fiz o meu registro do CNPJ Digital lá. Exatamente. E aí, com muito vento, né? Desprendeu algumas placas. E aí a gente mesmo teve que cancelar, porque estava com algum... Eu não sabia se tinha risco ou não, né? Porque enfim, se descolou uma placa, será que vai descolar outras, né? A gente não sabe. Sim, o que mais pode acontecer ali, né? É, e aí então a gente deixou por bem fechar a clínica ontem e hoje e vai retornar só na segunda-feira. Justamente para ter esse cuidado com todos, né? Os pacientes, os colegas que vão atender lá. Claro, claro. E aí a gente acabou cancelando e eventualmente um ou outro também não poderia ir. Então a gente optou por... Que foi um pouquinho de caos, assim. Caiu a árvore, né? Lá já costuma ventar fora do normal um pouquinho. Sim, já era a cidade dos bons ventos, né? Dos bons ventos. Então, às vezes é bom e até demais, então... É. Tem isso. Mas já que tu tá falando da clínica aí, Jennifer, fala um pouquinho mais sobre isso. A gente vai passar em seguida algumas imagens aqui do evento, né? Que vocês estão divulgando lá. Mas além da psicoterapia, o que mais que vocês têm na clínica, assim? De projetos, de serviços em andamento? Então, lá é uma clínica integrada, né? De saúde. A gente tem psicólogos de todas as áreas. A gente tem, né? Materno e infantil. A gente tem trabalho com gestantes. A gente tem colega que faz... Que atende adolescentes, idosos, família, casais, avaliação psicológica. Olha só. Tem exatamente todas as áreas de atendimento psicológico. Todas, né? Claro que cada um dentro da sua área. A maior parte dos colegas são da TCC e terapia do esquema. Mas a gente tem colegas da área da psicanálise também. Então, é bem variado, bem diversificado, né? Sim. O atendimento lá com os colegas psicólogos. A gente tem outros colegas de outras áreas. A gente tem até com quem trabalha com a estética, por exemplo. Tem estética, quem faça harmonização facial, corporal. Então, tem outras áreas da saúde que foram preenchendo lá também. A gente tem neuropsicopedagoga. A gente... A nossa nutri saiu de licença maternidade. Ela combinou que vai voltar daqui a um tempo. Mas a gente tinha também nutricionista lá. Agora, nós estamos sem. Ah, cuidando da mente, do corpo, tudo, né? Exatamente. Bem de forma como é positivo trabalhar. Sim, sim. Terapeuta ocupacional também. Ela também está saindo agora porque está grávida. E já vai ganhar o neném dela logo em seguida. Mas a gente tinha essa opção também de profissional. Sim, perfeito. E agora, a gente pretende fazer anual esse evento. É um ciclo de palestras. E cada ano pode ser que seja outro tema que não seja da área da psicologia. Mas como somos muitos psicólogos lá... Sim, fica mais fácil. Eu entendo que esse é o nosso xodózinho, digamos assim. Então, esse ano a gente vai falar sobre relações saudáveis. Até o tema do evento é construindo relacionamentos saudáveis, aprendendo a comunicar e a ouvir. São dois colegas que vão palestrar. Deixa eu pedir para o nosso diretor aqui até um favor. Gui, por favor. Pode pôr as imagens ali. São dois colegas que vão palestrar, que são lá da clínica. Sim. Esse evento já está com as inscrições abertas. Tem pelo Simpla, a venda dos ingressos. E tem também lá direto na clínica, pelo WhatsApp. Passa o link depois que eu deixo aqui na descrição do vídeo. Por favor, eu passo sim. E aí, a gente pretende fazer anual. E esse ano é sobre as relações saudáveis. Quem vai estar lá palestrando? Iane Pellissoli, né? A gente tem a imagem da Iane também. Ah, vou falar então. Vamos construir o... Dia 5 de agosto, vai ser um sábado à tarde. Vai iniciar a 1h30. Vai ser lá no Louis Bistro Bar. Não sei se conhece. Claro, conheço. Quem estudou na Facus, Tenec, já esteve no Largo dos Estudantes. É, a gente não tem muito tempo de frequentar o Largo dos Estudantes mais. Mas conhece, né? Nem que seja para... Voltou um pouquinho depois da aula. E vai ser um sábado à tarde. Vai ser no Louis. Perfeito. A nossa queridíssima Kelly Paim. Olha aí, Kelly Paim. Claro, já li muito. Sim, né? Autora de vários livros da nossa área, Terapia de Esquema. E ela... Eu sou fã dela, assim, né? E ela vai falar sobre relações amorosas, né? Ela que tem vários livros na área da Terapia de Casal. Claro, claro. Inclusive, um deles é com o Bruno. Sim, sigo o Bruno, inclusive, no Instagram também. O Bruno foi meu colega da formação em Terapia do Esquema. É mesmo? Que legal. Inclusive, eu digo que eu tive o privilégio de a gente fazer a troca ali de atendimento que tem que fazer, né? E muito querido, né? Um excelente profissional também. É, eu vejo ele com... Ele tem aquelas postagens lá falando dos encontros de relacionamento, né? Sim. Um determinado esquema encontra outro, sei lá, padrões inflexíveis, dando match com abandono, alguma coisa assim. Exemplifica muito bem, né? Sim, perfeito. Ele tem esse... Muito didático. Essa característica bem didática, né? De explicar. Aí o pessoal que vai palestrar, então, a Iane... Vamos ter a Iane Pelissoli, que inclusive é irmã da Cátula. Sério? Aham. A Iane é irmã da Cátula. E a Iane, ela vai falar, então, sobre as relações familiares. Ela trabalha com adolescência, é da área da TCC, da Terapia do Esquema também. E ela tá bem focada nessa dinâmica, né? Das relações familiares. E ela vai falar sobre isso no nosso evento. Legal. O Fernando Almeida. O Fernando estudou comigo? Foi! Que legal. Tive algumas disciplinas em comum, assim. A gente se formou, acho que em momentos diferentes, mas eu lembro dele da faculdade lá. Não, é um super colega, né? Ele é muito legal. E ele também tem, né? Mega criativo, né? Tem aquela pegada meio artística, assim. Sim, sim. Se comunica muito bem também. Sim, sim. Os dois, né? Os dois se comunicam muito bem. A Iane, eu lembro que ela estudou lá na Senec também, mas eu não lembro de ter feito disciplinas com ela. Ah, mas o Fernando a gente entrou mais ou menos no mesmo período, assim. Sim, talvez ela tenha... É, acho que ela se formou depois, bem depois de ti, com certeza. E o Fernando, ele tem pós, né? Em recursos humanos, então ele vai falar bem dessa questão das relações de trabalho. Então a gente vai pegar todas as horas mais importantes, né? Da vida de alguém e vai tratar isso lá, né? No nosso evento. Vai ter coffee break. Sim, porque o relacionamento no ambiente profissional também impacta muito na qualidade, né? Muito. É sobre isso, a qualidade de vida, né? Sim, sim. É sobre o bem-estar. Então é isso que a gente quer trazer pras pessoas. E não importa se a pessoa já fez terapia, se não fez. Se é a primeira vez que ela vai estar ouvindo sobre isso. Ali vai ser uma forma bem didática. A gente não vai ficar usando termos técnicos onde a pessoa não vai entender. E é para todo mundo, é para o público geral. Mas eu vou te dizer que tem muitos inscritos que são psicólogos, né? Estudantes de psicologia. Claro, imagina. Porque a gente tem três profissionais riquíssimos aí, né? Para fazer essa fala. Então sobre os ingressos, né? A gente teve um lote promocional de abertura que vendeu muito rápido. E agora a gente está com o primeiro lote. Porque começou, faz pouquinho tempo que a gente começou a vender. Olha só. E vai para o segundo lote. Com certeza, logo em seguida, não vai chegar perto do evento. Que normalmente as pessoas, né? Vai próximo do dia do evento é que vão comprando. Tá, o pessoal que se inscreveu hoje ainda consegue aproveitar esse primeiro lote. Consegue. 75 reais, olha só. Consegue, 75 reais. Então fica a dica aí para o pessoal que estiver nos assistindo. Quem for de Osório, região, litoral ali. Eu vou deixar o link. Assim que terminar aqui a live, eu já vou colocar o link. A gente divulga no Instagram também para fazer mais uma chamada aí. Não tem como perder, assim. Não deixa de se inscrever por receio. Se não encontrar o link, não vier funcionando, manda mensagem para a gente ali. E uma coisa interessante é que pelo Simpla, a pessoa pode até parcelar no cartão de crédito. Então imagina, né? Daqui a pouco. Se eu não me engano, são 10 vezes. Nossa. 10 vezes, 75 reais. Não tem desculpa para não ir, né? Sim. 7,50. É, 7,50. Imagina. E pela clínica, aí é através do Pix, né? Aí tem que ser o Pix. Até ele tem uma... O Simpla costuma ter uma taxinha pequena. Então, pela clínica, quem vai fazer por Pix, é melhor fazer direto com a clínica. Quem pretende colocar no cartão, o Simpla é a melhor opção. Sim. Vai ter um coffee break delicioso que a gente está preparando. É um momento também de interação, né? De troca, de networking, por que não? Claro. Então vai estar super especial. E depois da fala da Kelly, ela vai fazer um momento de sessão de autógrafos, né? Onde as pessoas vão poder tirar foto com ela. Sim. Ela vai poder autografar os livros. Então vai estar super legal, assim. Dinâmico, né? E a gente já até combinou com o Lug lá do Lois, que quem quiser ficar depois da... Que acabou o evento e tudo mais, pode ficar fazendo um happy hour ali, né? Já vai ter música, o Lois vai continuar aberto, né? E aí ele pode usar, entrar ali a finaleira para conversar e interagir. É, então, já é uma oportunidade de lembrar os tempos da faculdade também, né? É verdade, né? E olha, vou te dizer, eu acho que vai ter bastante conhecidos lá, viu? Sim, possivelmente. Porque, pô, Osório, tendo vocês ali como organizadores e tal, reunindo essas temáticas aí, com certeza a galera que estudou lá na Unicenec, né? Tem interesse. Mas legal, Jennifer, legal a iniciativa. Deixa eu ver se a gente tem aqui algum comentário agora. E a gente tem aqui, né?